Tá filmando já, bora. Agora deu merda. Mas agora não. Agora dá seu jeito. Mano, esse galera, essa é a banda Carlos Espilha. A banda mais bonita de Taipu Azul. Mais bonita é quem usa gravada, que isso. Suspensório. A Cecília não é banda. Toma isso. Aí. Ele é banda, é uma orquestra. Então vamos lá, então. Geração Peace em Argola é o pré-lançamento do nosso dia. Vai ter dia 2 do Marcos Luz, tá? A gente tá falando mal da... A Neve Marcos tocou a música Geração Coca-Cola. E o Renato Música criticava a sua geração. E a gente tá criticando a Geração Peace em Argola. Só ouve uma música romântica ou música pra ficar maluco. Quero ver uma questão que me passa a pensar. Já vai abrir com ela? A Neve Marcos. A Neve Marcos. A Neve Marcos. Aneve Marcos. A Neve Marcos. A Neve Marcos. Amém. 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 Amém.